Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, tô arrumada pra ir na rua e vou levar vocês um pouquinho. Hoje eu tenho que resolver algumas coisas porque amanhã, acho que é amanhã, amanhã é a chegada da primavera, se não me engano. Tô assim porque eu não tenho certeza, né? Porque foram as crianças que me falaram. E vai ter um piquenique lá na escola delas, então cada criança... Eu acho que foi sorteio, porque a gente não escolheu o que ia levar, eles já mandaram. Mas é só coisa simples, gente. Então nada assim que tenha problema. E aí eu vou lá no mercado comprar uma coisa. Da Rebeca é mais fácil, tem que ir comprar, que é uma caixa de suco natural. A gente tá aqui, ó. Acabei de colocar aqui porque eu vou levar o lixo lá pra cima. E da Manu é um bolo, pode ser de cenoura, chocolate ou outra coisa lá. Eu decidi fazer o de cenoura. É, decidi fazer o de cenoura. Eu decidi, decidi. Vou mostrar meu look pra vocês pra eu ir pra rua hoje. Ó. Ih, tá bem calor. Vou lá porque eu já vi um horário que eu pudesse sair do mercado e já buscar as meninas. Então já vou do mercado pra lá. Bora. Olha, gente, eu ia comprar só a caixa de suco, a farinha de trigo e mais um pouco de cenoura, porque eu tenho cenoura lá em casa. Aí lembrei de outras coisinhas que eu tava precisando. Outra placa de ovo. A gente tá usando bastante ovo, um desodorante aqui no cantinho, perdido. A cenoura. Aí aqui embaixo tem esse biscoitinho que tava na promoção, R$ 1,49. Comprei dois temperinhos desse. Eu tenho que ir lá na rua, na loja mesmo que vende temperos. Ó, comprei as duas caixas de suco da Rebeca. Eu acho que era só uma, mas como eu não tenho certeza, peguei duas. Esse achocolatado aqui também, porque eu acho que tem pouco Todd lá em casa pra fazer o bolo. Mais uma farinha de trigo. Comprei essa linguiça aqui, porque eu achei uma delícia essa aqui, ó. Uma delícia. Aí essa aqui é um pouco diferente, eu comprei pra experimentar. Comprei frango também, tava barato não, mas... Precisa, né? Precisa comer, né? Fazer o quê? Acho que nessa brincadeira aqui vai mais de R$ 100, o que vocês acham? E agora eu quero comprar uma gostosura pra mim, porque ontem de noite eu tava doida pra comer alguma besteira. Tipo um hambúrguer, uma pizza. Eu tava com vontade de comer qualquer coisa assim que fosse besteira. Me controlei, não comprei nada fora assim do que poderia comer. E agora eu quero comer assim, uma coisa a menos, sabe? Porque se eu comer um... Coisa mais simplesinha, tipo um biscoitinho, fandanguinhos, uma coisa assim mais basiquinha. Precisa ser uma pizza, um hambúrguer, entendeu? Aí eu vou ver aqui. Só que eu tô achando fandangos tão caro, olha. Fandangos pequenininhos deles. R$ 1,99. Hoje eu comprei de lanche pras meninas levarem um fandangos assim, só que era do tamanho normal. E aí, não foi aqui não, tava acho que R$ 3,50. Só que antigamente essas coisas eram tão baratas, né? Bons tempos. Fica de olho na minha bolsa, que minha bolsa tá no carrinho. Aqui é batata palha. Eu queria comprar, sabe o quê? Eu queria comprar uma dessa aqui, só que eu queria de cheddar, não tem. Também achei que hoje tá caro. Essa Pringles eu não gosto tanto. Eu já comprei, acho que uma vez, não gostei tanto. Só que eu tô com vontade de comer alguma coisa nesse estilo aqui. Então eu acho que eu vou pegar uma Pringles. Só tô em dúvida, entrei de churrasco. E é de creme e cebola, creme e cebola. Será que é enjoativo? Ai, que dúvida. Um biscoito que eu gosto muito é esse aqui, ó. Ele não é um biscoito, né? Ele é tipo uma torradinha mesmo, com tempero. Mas é muito gostoso. Ele tá entre as opções. Só que ele, ele me dá azia. Me dá dor de estômago. Tipo aqueles bacon torcida, sabe? Me dá dor de estômago. Ele também me dá. É por isso que às vezes eu não como ele. Eu decidi aqui e falo com vocês. Gente, olha isso aqui. Ruffles Bacon Shedder. Nossa, o pacote é grande, mas ele tá fininho, olha. 76 gramas, 8 reais. Eu acho que eu nunca provei isso aqui não, Bacon Shedder. Outra batata que eu amo é essa da onda mesmo, de queijo. Também me dá azia, então eu evito, sabe? Aí eu não costumo comprar muito. Só de vez em quando. Eu acho que vou pegar uma Pringles mesmo. Só não sei de churrasco ou de cebola. Eu gosto de tudo com sabor de cebola, menos da própria. Decidi. Peguei essa Pringles aqui de creme de cebola. Chegar lá no carro, vou lavar. Vou chegar no carro. Vou chegar lá no banheiro ali embaixo, vou lavar minha mão. Passar álcool lá no carro. Vou provar ela com vocês. Gente, já estou aqui no carro. Já estou com a mão, já passado o álcool. E agora eu vou experimentar esse Pringles pra ver se é bom. A minha cara foi de por favor, seja bom, por favor, seja bom. Porque eu não lembro o sabor que eu comprei uns anos atrás de Pringles. Porque eu tinha aquela imagem, né? Não tinha condição de comprar Pringles. E aí tinha aquela imagem de que era a oitava maravilha do mundo. Quando eu comprei, eu não gostei. Aí já aquela Stacks, eu sempre gostei. Até da original. Mas que a original não tem, assim, muita graça, vamos dizer. Mas original é até bom pra comer com pâté, com polenguinho. Já comi muito bom. Aquela de cheddar com polenguinho. Enfim. Mas esse aqui eu gostei. Ainda prefiro Stacks. Inclusive, na época que eu comia Stacks pela primeira vez. Aquela outra lá que eu mostrei pra vocês que estava R$16. Ela era muito mais barata do que a Pringles. A Pringles era R$10. A Stacks era R$4, sei lá. Sim. Mostrando, assim, mais ou menos a diferença de preço. E hoje em dia, a Stacks é muito mais cara do que a Pringles. Hum. As meninas vão amar. Tô aqui fazendo nada. Porque terminei as compras antes do... As compras. Terminei de comprar as coisinhas antes do horário previsto. Então, tenho que esperar uns minutinhos pra dar a hora de buscar na escola, sabe? Gente, eu tô em casa. O bolo de cenoura que eu escolhi pra fazer é muito simples. Aqui tem três cenouras médias, picadas. Tem quatro ovos e meia xícara de óleo. Agora eu vou bater bastante isso aqui. Gente, não liga pro barulho da panela não, que eu tô fazendo feijãozinho. Aqui eu botei duas xícaras e meia de farinha de trigo e duas xícaras de açúcar. Achei bastante, porém segui a receita. E uma colher de sopa de fermento em pó, tudo peneirado, botei nessa vasilha. Agora a gente vai pegar esse líquido aqui do liquidificador e vai misturar tudo, tá? Gente, olha que bolo bonito. Essa forma é bem pequena, por isso que eu fiz dois, tá? Tanto que ela é pequena que ela vai caber nessa embalagenzinha aqui, ó. Olha, comparando com a minha mão, ó. É maior do que aqueles bolos que a gente compra em padaria. Sim, é bem maior. Mas ainda assim, pra uma turminha, eu acho que ia ser pouco um só. Então fiz dois. Agora eu tô lavando o louço, ó. Lavando o louço e fazendo feijão ainda. Tudo pronto pra chegada da primavera, gente. Ó, vou levar os bolos. As meninas também se arrumaram pra chegada da primavera. A tia falou que tinha que ser roupa florida, essas coisas. Botei um laço no cabelo delas. Manu foi com a bota, a Rebeca foi com a sandalinha. E estamos indo. Oi, pessoal. Bom dia, gente. Então é isso. Vou ficando por aqui com esse vídeo. A festa da primavera. Foi a festa da primavera, né, criança? A festa da chegada da primavera foi um sucesso. Lá na chegada da escola eu vi todos os... Assim, todos não, né? Acho que estavam lá quando eu tava lá. Chegando com... Eu vi uma moça chegando com a vasilha de sanduíche. Acho que era sanduíche com patê. E eu vi uma moça com... Um tabuleiro, não sei o que que era. Mas eu sei que as meninas falaram que teve de tudo. Porque quando eu recebi o bilhetinho, era uma listinha. Assim, com várias coisas. Tinha pastel, tinha croissant, tinha bolo, tinha suco, tinha sanduíche. Tinha torta salgada. Tinha um monte de coisa. E tava com um xizinho no que eu era pra levar. Então, tinha pão de queijo. Então, dava pra saber mais ou menos o que que tinha. E aí, as meninas falaram que tinha cada coisa deliciosa. Enfim. Queria. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Um beijo. E até a próxima.